Futebol Alagoano A galera grita, salve o São Domingos, o Tricolor Na rede tem gol e vem a explosão, São Domingos campeão A torcida se agita, a galera grita, salve o São Domingos, o Tricolor Na rede tem gol e vem a explosão, São Domingos campeão Vermelho, branco e azul, são as cores do meu São Domingos A sua torcida é forte e unida, tira e incentiva São Domingos A turma tem raça, o time da massa, só joga pra valer São Domingos, São Domingos, eu vou mais no céu Futebol Alagoano para sempre A torcida se agita, a galera grita, salve o São Domingos, o Tricolor Na rede tem gol e vem a explosão, São Domingos campeão A torcida se agita, a galera grita, salve o São Domingos, o Tricolor Na rede tem gol e vem a explosão, São Domingos campeão Vermelho, branco e azul, são as cores do meu São Domingos A sua torcida é forte e unida, tira e incentiva São Domingos A turma tem raça, o time da massa, só joga pra valer São Domingos, São Domingos, eu sou mais você São Domingos A torcida se agita, a galera grita, salve o São Domingos, o Tricolor Na rede tem gol e vem a explosão, São Domingos campeão A torcida se agita, a galera grita, salve o São Domingos, o Tricolor Na rede tem gol e vem a explosão, São Domingos campeão Vermelho, branco e azul, são as cores do meu São Domingos A sua torcida é forte e unida, tira e incentiva São Domingos A turma tem raça, o time da massa, só joga pra valer São Domingos, São Domingos, eu sou mais você Canal Futebol Alagoano para sempre Sempre